E vem com o FC E tava bom demais pra ser verdade E eu te esperando nem ligando pra sua felicidade Mas foi só te ver na rua, mão dadas com alguém Bateu um desespero e tu me fez refém Procurei outras bocas pra mim desafogar Até gostei de alguém, mas não deixei de te amar Amar Eu tô beijando ela, pensando em você Até que eu gosto dela, mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela, pensando em você Até que eu gosto dela, mas não deu pra te esquecer Chama uma adesiva Apaixonando os corações Olha que tava bom demais pra ser verdade Eu te esperando nem ligando pra sua felicidade Mas foi só te ver na rua, mão dadas com alguém Bateu um desespero e tu me fez refém Procurei outras bocas pra mim desafogar Até gostei Até gostei de alguém, mas não deixei de te amar Amar Eu tô beijando ela, pensando em você Até que eu gosto dela, mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela, pensando em você Até que eu gosto dela, mas não deu pra te esquecer Vem falar de amor Joga na pegada do FNC Eu sei que ele te machucou Sei que ele te enganou Que carota, óleo, vacilão Esse infeliz não te merece, não E por isso eu cheguei E tô querendo ficar de vez Já fui enganado também Mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor E eu não sou esse palhaço que só te enganou Vem Diferente Eu sei que ele te machucou Sei que ele te enganou E que carota, óleo, vacilão E esse infeliz não te merece, não E por isso eu cheguei Tô querendo ficar de vez Já fui enganado também Mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor 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 Eu não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor 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 Eu não sou esse palhaço que só te enganou Vem, o parceiro Charles, porque nós estamos juntos, hein Aquele abraço, é diferente, chama E não sale ser esse, chama E hoje tem forró, segura que é desmantelo O balde já tá lotado de cerveja, o esquigela A mesa aqui já tá lotada, rodeada de mulher E fora amanhecer é o dia que eu paro no cabaré E hoje tem forró, segura que é desmantelo O balde já tá lotado de cerveja, o esquigela A mesa aqui já tá lotada, rodeada de mulher E fora amanhecer é o dia que eu paro no cabaré E elas vem jogando a bunda, balançando a bunda Sentando com força gostoso e continua Elas vem jogando a bunda, balançando a bunda Sentando com força gostoso e continua Elas vem jogando a bunda, balançando a bunda Sentando com força gostoso e continua Elas vem jogando a bunda, balançando a bunda Sentando com força gostoso e continua Chama! Vem! Pra cantar comigo, chega pra cá, meu parceiro Doni Boy Chama! Vem já comigo, meu parceiro Fernando Cantor Isso é Doni Boy, chame pisadinha, hein Olha o sucesso, olha a pegada, olha o swing Vem! 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 E hoje tem borró, segura, quer desmantelo Já peguei o balde, enche com risco e cerveja E gelamida aqui já tá lotada, rodeada de mulher Pode amanhecer é o dia que eu paro no cabaré Hoje tem borró, segura, quer desmantelo Já peguei o balde, enche com risco e cerveja E gelamida aqui já tá lotada, rodeada de mulher Pode amanhecer é o dia que eu paro no cabaré Elas vem jogando a bunda, balançando a bunda Sentando com força, tá gostoso e continua Elas vem jogando a bunda, balançando a bunda Sentando com força, tá gostoso e continua Elas vem jogando a bunda, balançando a bunda Sentando com força, tá gostoso e continua Elas vem jogando a bunda, balançando a bunda Tentador com força, tá com os contos no Olha o que desce, vem E entra a balança, vem Agora eu passei, João Victor do Grau, tamo junto, hein Quem lembra já tá em produções, basta em produções É o TX Meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido Que você é a mais bonita e o pedaço de felicidade Vem matar logo o desejo e quando eu te vejo acabar com a saudade Vem matar logo o desejo e quando eu te vejo acabar com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez gostoso Quero sempre seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez gostoso Quero sempre seu corpo no meu Meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido Que você é a mais bonita e o pedaço de felicidade Vem matar logo o desejo e quando eu te vejo acabar com a saudade Vem matar logo o desejo e quando eu te vejo acabar com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez gostoso Quero sempre seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez gostoso Quero sempre seu corpo no meu E tudo que a gente já fez gostoso E o salse é... É diferente! Chama Mateusinho, vem! Impressionado nessa mina Sua boca está me insinuando Contempo a projeção divina Me ilucina, me amando Que faz sentir calafrio com as estações Transcede a brisa do vento E suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer O que combateu, a gente ficou Moro na favela, na zona sul Aí que favelado se apaixonou A pressa fundamental que falta em mim Só que eu vou levar em quarto quando for lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te beijar não fuma Que sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai realizar Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te beijar não fuma Que sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai realizar O parceiro Diogo Percusa Tamo junto, hein? O parceiro Ramon Baudreu, Ribeiro, tamo junto É diferente Vem com FC, vem! Tô impressionado nessa menina Só bobo está me insinuando Tem tempo a projeção divina Me ilucina Me ilucina, me amando E faz sentir calafir com as estações Olha a transsede, a brisa do vento Só vibrações Foram poucos minutos pra conhecer Que o que bateu onde a gente ficou Moro na favela, na zona suave Favela só apaixonou a peça fundamental Que falta em mim Só que eu vou levar em quadro quando for lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, não mal, se eu te beijar não fico mal E sempre sonhei que um dia eu ia beijar Parece que esse sonho agora vai realizar Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, não mal, se eu te beijar não fico mal E sempre sonhei que um dia eu ia beijar Parece que esse sonho agora vai realizar Vem! O parceiro DJ Hildon Marley, tamo junto, hein? Chama, matazinho, vem! Inferem! Frango assado tudo já, tamo junto! Pizzaria Express! Chama! 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 Pizzaria! Vem! O nome de J eventos Vem se apaixonar Vem! Ph-Studio, gravando tudo ao Viver! Eu sei que nessa vida a gente sofre O amor bate na porta já vai embora Eu sei você se machucou, ele jamais te motivou e jogou fora Agora você tá aí, tá machucado, coração se partiu em pedaço Só te peço que nunca desiste, amor da minha vida eu te quero aqui do meu lado Só tenta me amar, não vou te enganar Eu sei que no amor você não acredita, mas vou te escutar, pode me falar Só quero você pra toda minha vida Olha só, tenta me amar, não vou te enganar Eu sei que no amor você não acredita, mas vou te escutar, pode me falar Só quero você pra toda minha vida Eu sei que nessa vida a gente sofre, o amor bate na porta e já vai embora Eu sei você se machucou, ele jamais te motivou e jogou fora Agora você tá aí, tá machucado, coração se partiu em pedaço Só te peço que nunca desiste, amor da minha vida eu te quero aqui do meu lado Olha só, tenta me amar, não vou te enganar Eu sei que no amor você não acredita, mas vou te escutar, pode me falar Só quero você pra toda minha vida Só tenta me amar, não vou te enganar Eu sei que no amor você não acredita, mas vou te escutar, pode me falar Eu só quero você pra toda minha vida Vem se apaixonar, vem Faça de gostar de ser desse Perde som de braços É diferente Chama 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 Vem falar de amor Hoje eu vou sair com a minha galera Fugi da rotina, perdi uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acredita que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Hoje eu vou sair com a minha galera Fugi da rotina, perdi uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Mas acredita que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Chama Joga na pegada Que é possível Matoia do paredão, pai e filho Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô E hoje tem forró, segura que é desmantelo O balde já tá lotado de cerveja, whisky, gelo A mesa aqui já tá lotada, rodeada de mulher E fora amanhecer o dia que eu paro no gabaré E hoje tem forró, segura que é desmantelo O balde já tá lotado de cerveja, whisky, gelo A mesa aqui já tá lotada, rodeada de mulher E fora amanhecer o dia que eu paro no gabaré E elas vem jogando a bunda, balançando a bunda Sentando com força, gostoso e continua Elas vem jogando a bunda, balançando a bunda Sentando com força, gostoso e continua Elas vem jogando a bunda, balançando a bunda Sentando com força, gostoso e continua Elas vem jogando a bunda, balançando a bunda Sentando com força, gostoso e continua E hoje tem forró, segura que é desmantelo Já peguei o balde, enche com whisky, cerveja e gelo A mesa aqui já tá lotada, rodeada de mulher E fora amanhecer o dia que eu paro no gabaré E hoje tem forró, segura que é desmantelo Já peguei o balde, enche com whisky, cerveja e gelo A mesa aqui já tá lotada, rodeada de mulher E fora amanhecer o dia que eu paro no gabaré Elas vem jogando a bunda, balançando a bunda Sentando com força, gostoso e continua Elas vem jogando a bunda, balançando a bunda Sentando com força, gostoso e continua Olha o que desce, hein E entra a balança, vem Agora eu passei, João Victor do Grau, tamo junto, hein Quem lembra que já tá em produções, basta em produções É o TX Chama o Matheusinho das teclas Se ouve, hein É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver de fazer Pra te ter de volta Pra amar você Amar você Olha que morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha que morena, vê como eu tô Olha que morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver de fazer Pra te ter de volta Pra amar você Amar você Amar você Olha que morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha que morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Chama Que é diferente Vamos jogar bebendo Vem se apaixonar Marcos do Paredão do Crato Tamo junto, é Diferente Olha que vem falar de amor E para um pouco pra pensar Aonde que tu quer chegar Por que não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sem te satisfazer E nem o mínimo tô recebendo E cadê o amor? Se não vai me dar Arruma outro Arruma outro E cadê o amor? Se não vai me dar Arruma outro Se não vai me dar Arruma outro Vem se apaixonar Vem se apaixonar Vem comendo Pra pensar Pra onde que tu quer chegar Porque não tá dando pra mim Pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sem te satisfazer E nem o mínimo tô recebendo E cadê o amor? Se não vai me dar Arruma outro Se não vai me dar Arruma outro E cadê o amor? Se não vai me dar Arruma outro Arruma outro Vem falar de amor Vem, vem com FC É diferente O nome de J.B.S Chama Vem falar de amor A rei caída Vai existir Você me liga Eu começo a te ouvir Se explica Tenta me convencer Que a nossa briga Eu tenho que esquecer Pede outra chance Pra o nosso amor Eu não aguento E de novo eu te dou Vou te falar Só essa vez Não joga fora Todo amor que eu te dei Vou te falar Só essa vez Não joga fora Todo amor que eu te dei Aqui tem sentimento Vem com FC Vem Nós vamos no primeiro E teclas Esse é moral Vem A rei caída Vai existir Você me liga E eu começo a te ouvir Se explica Tenta me convencer Que a nossa briga Eu tenho que esquecer Pede outra chance Pra o nosso amor Eu não aguento E de novo eu te dou Vou te falar Só essa vez Não joga fora Todo amor que eu te dei Vou te falar Só essa vez Não joga fora Todo amor que eu te dei Joga sentimento Matosinho Vai Joga na pegada Eu não aguento você Vem Que é diferente Ela encostou no bailão Trouxe um bordo Pra nós dois fumar Caraca Eu com aquele lança na mão Avistei a vítima Que vou machucar Ela encostou no bailão Trouxe um bordo Pra nós dois fumar Caraca Eu com aquele lança na mão Eu avistei a vítima Que vou machucar Espirro lança E cachorrada vai enrolar Espirro lança E quem tá a fim de transar Espirro lança E cachorrada vai enrolar Espirro lança E quem tá a fim de transar Chama Chama o Mateusinho das teclas Diferente Chama Boa lá De digitais Tamo junto Chama o Mateusinho das teclas PH Studio Diferente E se morar E ela encostou no bailão Trouxe um bordo Pra nós dois fumar Caraca Eu com aquele lança na mão Eu avistei a vítima Que vou machucar Ela encostou no bailão Trouxe um bordo Pra nós dois fumar Caraca Eu com aquele lança na mão Eu avistei a vítima Que vou machucar Espirro lança E cachorrada vai enrolar Espirro lança E quem tá a fim de transar Espirro lança E cachorrada vai enrolar Espirro lança E quem tá a fim de transar Vem, chama Caraguinho, fintre, fintre Tamo junto, vem É diferente Joga Pra cima Traga estúdio Gravando tudo ao nível Vem se apaixonar Já veio pra ver Já veio pra ver no brilho dos seus olhos Quando me viu chegar Com outra pessoa segurado na minha mão Tirou aquele copo com uma bebida quente Mas se arrependeu de ter acabado com a gente Lembra daquela noite que você me fez passar Na dose que eu bebi, agora você vai tomar Você não me esqueceu Seu coração ainda é meu Seu coração ainda é meu Você não me esqueceu Já deu pra ver no brilho dos seus olhos Quando me viu chegar Com outra pessoa segurada na minha mão Virou aquele copo com a bebida quente Daí se arrependeu de ter acabado com a gente Lembrava aquela noite que você me fez passar Da dose que eu bebi e agora você vai tomar Eu disse ah Você não me esqueceu Seu coração ainda é meu Você não me esqueceu Seu coração ainda é meu Você não me esqueceu Chama lá teuzinho e vem O parceiro nem vai pra tão junto Marcos do Paredão É diferente Joga na pegada o DFC Não quero amor de duas horas Quero um amor pra vida inteira Eu vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo seu amor Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Chama meu menino diferente Chama meu menino diferente O que for pra ter exclusivo seu amor O que for pra ter exclusivo seu amor Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vem Chama Matheus Inas, beca Oi, do Paredão de Parambu é diferente Pagina Rei do Pizarro FC Chama Matheus Inas, beca Meu pedaço de pecado de cor colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado Falar no ouvido Que você é a mais bonita E o pedaço de felicidade Vem matar logo o desejo E quando eu te vejo acabar com a saudade Vem matar logo o desejo E quando eu te vejo acabar com a saudade E eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez gostoso Quero sempre seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez gostoso Quero sempre seu corpo no meu Meu pedaço de pecado de cor colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado Falar no ouvido Que você é a mais bonita E o pedaço de felicidade Vem matar logo o desejo E quando eu te vejo acabar com a saudade Vem matar logo o desejo E quando eu te vejo acabar com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez gostoso Quero sempre seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez gostoso Quero sempre seu corpo no meu E aí E aí E aí E aí Amém.